Ah, 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 ah Cara é bipolar Me chamou de lixo, me chegou de tudo Pediu pra voltar Vai entender Depois foi em casa Até falou pra mim que na sua atitude foi equivocada Que ela não esquece daquele momento Ela dando aceitada Não te julgo gata Foi na hora errada Foi na hora errada Não me leve a mal Se eu passar com outra na sua frente Vai ter que aturar Logo eu Que decidi fazer a coisa certa na hora errada Tu perdeu Mas tu foi emocional Não me leve a mal Se eu passar com outra na sua frente Vai ter que aturar Logo eu Que decidi fazer as coisas certas na hora errada Tu perdeu Eu te pedi calma Mas sou emocionada Mas sou emocionada Mas sou emocionada Ah, 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 ah O que é isso?